O que é pra mim é o meu coração O coração é o meu coração Me chama meu perto Só assim eu não me sinto Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas o meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que vai poder conviver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz Nem vejo o que me calma Se tente me fazer lugar em paz Eu vou confiar E até o meu Deus do céu Não vou dançar E eu vou amar Amado 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 O tempo não pode apagar, os pensamentos não levarão ao amor Que você sente por mim, eu sei, que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei, abri a conta por você Mas eu sei, quando eu pensar em desistir Você já dá o meu lado, me assegurando, me assegurando Que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem Vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei, abri a conta por você Mas eu sei, quando eu pensar em desistir Você já dá o meu lado, me assegurando, me assegurando Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, me assegurando, me assegurando E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, me assegurando, me assegurando E se eu chorar, me assegurando, me assegurando E se eu chorar, me assegurando, me assegurando E se eu chorar, me assegurando E se eu chorar, me assegurando Que tudo que eu preciso estar em ti Mas com a relação, eu tenho o uso de uma arte para admitir Sei que eu vou aprender como viver Tremiosamente com a mente Eu preciso acreditar e confiar Do que eu sei o que eu preciso estar em ti Glória a Deus!